Vamos então senhoras e senhores, a luta da categoria 77 quilos, que traz no canto azul da cidade de São Caetano do Sul, da Academia Família Furacão Peso Pesado Gote. Ele, atleta que pratica Muay Thai Jiu Jitsu, entre seu cartel, 4 lutas, 3 vitórias, 1 metro e 73 de altura, 29 anos, Alain Popa. Seu aniversário, no canto vermelho, da cidade de Itatiba, da Academia Shekibati Ishigeki, praticante de Jiu Jitsu, em seu cartel, 2 lutas, 1 vitória, 1 metro e 94 de altura, 22 anos, Thiago Rela. A luta da cidade de Itatiba. A luta da parte da cidade de Itatiba. A luta da cidade de Itatiba! A luta da cidade de Itatiba! A estética! Os doisitosúc、amuffos! Atleta que has träffam o domingo! Obrigado. Obrigado. Paralelo. 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 Boa! Vamos lá para a seleção da Titã Firefly. Titã Firefly, que tem o seu quiosque na saída do ginásio, onde você pode adquirir as suas camisetas. Senhoras e senhores, primeiro round, 1 minuto e 18 segundos. O vencedor, Thiago Real. O vencedor, o Sebastião da Titã Firefly, a marca da luta na sua premiação, juntamente com o Jair em nova embalagem da Bodybuilder com a garota Recover Pós-Workout. E a música do colégio, Pedro e Rafael. Na saída do evento, você encontra a sua melhor camiseta na Titã Firefly, na saída do ginásio. Tiago, como um bom lutador de Jiu Jitsu, finalizou a luta aí com o Mataleão, né? É, treinei muito. Dessa vez eu treinei muito. Só tenho que agradecer meu mestre, Juliano Belgini, Samuel Kito, Sensei Fabiano, todo mundo da minha equipe que está comigo todo dia. E essa vitória era construída, não aqui dentro, mas sim pelo espaço que a gente dá na vida. E dessa vez aqui, eu treinei mais todo mundo, pode ter certeza. Valeu, parabéns pela vitória. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.